E aí Conhecendo as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso a paz para poder sorrir E é preciso da chuva para poder fluir Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Canario ECD Reconstrução O meu nome é Igor Silva E hoje estamos indo para a quarta parte da palestra sobre Canários Norte E tenho certeza que vocês irão gostar muito A palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores por Fabiano Lamoguer Beleza, meus amigos? Sem mais delongas, vamos embora para a palestra, galera Vamos lá Oi, Sandro Não existe um critério, um limite para que você pare de usar com sanguinidade? Eu tive que injetar sangue novo porque eu vou te explicar bem certinho o que aconteceu Eu tinha um quarteto que era lipo intenso E eu cedi dois Canários para um amigo E passado o número do anel e depois eles iam para concurso Isso já faz uns dois, três anos Os dois Canários dele morreram E ele já tinha me pago Eu falei, olha, eu posso te arrumar o ano que vem, eu posso te devolver o dinheiro Ele falou, não, eu quero os outros dois Canários do quarteto Aí tudo bem, eu cedi os outros dois Canários do quarteto para ele Eu fiquei sem Esses Canários Iam para o brasileiro, na verdade Não foram E aí eu fiquei com um Canário Que é esse de uma foto que eu passei ali, é 2015, se não me falha a memória E esse Canário veio a morrer Aí eu acabei perdendo a linhagem que eu tinha de amarelos intensos Aí eu tive a necessidade de implantar de volta amarelos intensos lipo Por isso eu trouxe Canário de fora de volta Mas, se isso não tivesse acontecido Eu ainda estaria fazendo acasalamentos com sanguíneos Isso eu já venho fazendo desde 2001, se eu não me engano Então já se vão quase 20 anos Meus Canários criam Não sei se o Luiz me permite falar Mas eu vendi um casal de Canário para ele Ele criou lá, não sei se 11, 15 filhotes Por quê? Porque eu consegui colocar produtividade nos Canários Produção, fertilidade Nos acasalamentos com sanguíneos você pode fazer isso Eu tenho fêmeas Muitas fêmeas que até eu tive que abrir casais Por quê? Porque só davam ovos gêmeos Então eu tive que abrir Foi um caso que eu peguei de outra família e coloquei nela Porque os ovos todos eram gêmeos E daí não nascem, eles até geram Mas daí na hora de eclodir eles morrem Então foi um caso de abertura Mas você pode trabalhar com sanguinidade normalmente Tomar cuidado com taras recessivas Defeitos recessivos, cegueira, glaucoma Essas coisas aí O que mais? Eu imagino que o diabetes Porque a gente não faz o exame detalhado Um hemograma detalhado do Canário Para saber se ele tem ou não Mas você pode trabalhar sem problema com sanguinidade Quanto tempo for Se você conseguir dominar Dominar e ser muito criterioso De não colocar nada de fora Nada Sabe que é nada? Nenhum Entendeu? Oi, Miro Cara, eu acho que não tem essa diferença Não tem Geralmente o canário macho Você bate o olho nele Ele tem mais cabeça Ele tem mais estrutura Ele é maior Mais robusto Como em qualquer outra raça Mas Não tem essa diferença Por exemplo, ano passado Eu coloquei dois quartetos de fêmeas Melânica nevada E fundo branco Melânico 100% E também no individual Coloquei fêmeas E todos foram campeões Então Eu coloquei particularmente Por falta de opção Eu considerava essa fêmea Que eu coloquei ali Como Você perguntou qual era o canário perfeito Eu coloquei aquela fêmea Então Foi porque eu achei Que ela era melhor do que os machos Por isso que eu coloquei No individual, no caso Então Eu Criava com 18 casais Esse ano eu fiz 18 Mas agora Em 2020 Quero fazer 35 casais Que era o que eu fazia antes Para aumentar A quantidade de filhotes Uso Amo assim Tenho 105 gaiolas hoje Tive 220 Reduzi para 105 Já há uns 3 anos 105 gaiolas Eu tirei 500 filhotes Quando encerro os 500 filhotes Eu paro de criar Só esse ano que eu tomei guloso Nasceu filhote Antes de ontem Quero falar algumas coisas A respeito do padrão Algumas questões Que não foram levantadas Eu fiz essa minha Essa própria imagem Como eu já disse Fiz um desenho no papel Passei Para um amigo nosso Que é o Max Ele digitalizou a imagem Fez E isso se tornou Uma imagem inédita Porque ela é bem diferente Das outras Porque ela não foi baseada Numa imagem Ela foi baseada Na interpretação No manual de julgamento E esse padrão Que não sofre alteração Há dezenas de anos Diga-se de passagens Padrões em inglês Eles Permanecem quase intocáveis Eles são muito tradicionais Não só no norte Mas em outras raças Como nós conhecemos New York Por exemplo E esse padrão E esse padrão foi fixado Há muitas décadas Então fica mais fácil De quem quiser Se aprofundar Se aprimorar Na raça Fica mais fácil De seguir Porque não tem alterações Não tivemos alterações E a maior pontuação E a maior pontuação do norte Como nós falamos Está na taglia Na taglia Ou no corpo Onde nós englobamos Forma, tipo, apresentação Tamanho Uma das maiores qualidades Do norte Que a meu ver Particularmente São os ombros mais largos O bloco grande E nesse item importante Eu quero dizer Que além de julgarmos O tamanho A forma Que são as curvas dele Que ele tem que ter A semelhança de um peão A curva reversa Entre a cauda Na parte inferior E as pernas O final do bloco É um item De extremo valor Tamanho 16 a 16,5 centímetros Plumagem Vale 20 pontos Ela tem que ser sedosa Contornada E bem desenhada Aderente Luiz Para eu fechar o casal Cara Isso demanda um tempão Porque eu faço os casais Separo todas as melhores fêmeas E começo a dar melhor E depois eu separo Todos os machos Eu avalio Todos os machos E começo pelo melhor Aí eu sento No meu canaril ali Eu passo horas ali Olhando Às vezes Dois, três casais Porque se você olhar De momento Ele é um pássaro Se você olhar Ele dali 15 minutos Ele é outro Aí eu avalio Todos os itens Tudo Eu faço Acasalamento De compensação Se um tem a cabeça Um pouco pequena O outro tem que ter a cabeça Um pouco maior Para fazer o acasalamento De compensação Se um tem um pouquinho De excesso de plumagem O outro tem que ser mais Do que justo Tem que ter uma plumagem justa Se um mostra a coxa O outro não pode mostrar Se um tem as costas retas O outro tem que ter As costas O dor se elevado E por aí vai O que eu faço Por exemplo Às vezes eu monto Os casais Mas não solto eles Depois de alguns dias Eu passo Fazendo uma revisão Dos casais Que eu fiz Você perguntou Qual é a melhor Plumagem Para mim sempre vai ser A plumagem aderente Isso aí sempre no intenso Sempre no nevado E daí feito isso Eu vou para a planilha Se um canário Por exemplo Não encher o ovo Num ano Eu tento mais um ano Depois eu dispenso ele Eu não vendo Para criador Eu não gosto muito Do termo vendo Porque aí penso Que a gente é vendedor De canário Não Eu trabalho Eu vivo do meu trabalho Mas aí a gente Manda para pet Ou se ele for tão lindo Ele fica aqui Numa gaiola Cantando Mas tem canário Que não encher o ovo Por exemplo Eu tenho um canário Melânico intenso Que é um sonho É o melhor canário Intenso Melânico 100% Que eu já vi Seja em vídeo Seja em foto Seja ao vivo Mas ele tem 4 anos Tentei desde o primeiro ano Inclusive esse ano Tentei de volta Ele não Não Produz espermatozoide Não produz esperma Não dá nem para fazer Inseminação artificial Com o bicho Porque não sai nada Então Para eu fazer o casal É acasalamento De compensação Mirô No norte Nevado com nevado Parece mentira Mas nunca fiz Nunca 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 Meti 2 nevado Só faço Ou intenso Com nevado Ou faço Fundo branco Com nevado Preservando a estrutura Do canário Não faço Mesmo que não tenha opção Eu deixo lá De reserva Os canários Deixo de reserva As fêmeas Porque Melhor não arriscar Isso não faço Porque nós estamos falando De um canário Que tem quase um excesso De plumagem Então se você coloca Dois nevados Você sabe Lá na Na meiose Lá onde tem XXY Que vai Vai gerar um monte De nevado Com excesso Uma porcentagem Bem alta Então É difícil avaliar A canário Dos outros Mas eu posso Falar de uma forma Geral Sem citar nomes Ainda falta um pouco Para a gente Chegar A um A um nível Vamos dizer assim Nem desejável Não é O mínimo Satisfatório É a palavra certa Porque A gente olha Nas prateleiras Tem muito Norvite ruim Muito 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 Não estou falando mal Dos canários Dos outros Longe disso Quem sou eu Para falar Do canário De outra pessoa Canário é uma vida Toda vida Tem o seu valor Mas O padrão É muito ruim E aí Eu vejo lá Muito canário Assim E eu vejo Que os juízes Estão deixando passar Às vezes Não é culpa dos juízes Às vezes é para Dar um incentivo Para o criador Mas Tem que chamar O criador E dizer Olha Isso aqui está longe Muito longe do padrão Você vende ele Você vende o pai Você vende o avô Você vende as penas Que ele derrubou na gaiola Você vende tudo E acaba com tudo isso Começa tudo de novo Porque com isso aqui Você não chega em lugar nenhum O déficit que eu digo Falta em tudo Cabeça triangular Principalmente É o maior defeito Dos canários No Brasil Cara olha Nossa Que Norvite maravilhoso O canário olhou de frente A cabeça dele Parece um cone Isso é o que mais Você vê hoje no Brasil Esse para mim É o maior déficit Depois déficit de plumagem Por quê? Porque os canários Eles Você bate o olho no canário Você vê que ele é um mestiço creste Tem canário sendo um mestiço creste Ganhando o campeonato brasileiro Entendeu? Então Nós temos que Rever alguns conceitos Jamais Como eu falei O erro não está no juiz De repente Naquele momento O canário se apresentou De uma forma Depois foi para a prateleira Ficou de outra forma Então Julgamento é coisa de momento Eu estou falando O que eu vejo na prateleira Eu não estava lá sentadinho Na frente da mesa Então Eu avalio O que eu vejo na prateleira A gente tem muito O que melhorar ainda Oi Eliane Então Isso que eu afirmei Não é baseado em planilhas Eu estou falando De experiência De acasalamentos Estou falando De estreitamento de sangue Estou falando De endogamia Estou falando De você Tentar tornar O canário mozigoto Chegando naquele padrão Ideal Ao qual você deseja Então Nas minhas famílias Aqui Eu trabalho Dessa forma Eu entendi O que você quis dizer Não tem como Panilhar Você dizer Que a fêmea Produz a forma Mas eu tenho Essa experiência Inclusive De longos anos Que Se eu colocar Uma fêmea Tanto de norte De york Eu transmito A forma Para os canários Os yorks Mais desenhados Eles vêm de fêmeas Desenhadas E há casos Porque eu sou muito Observador Nos acasalamentos Que eu faço Eu coloco lá Um canário desenhado Numa fêmea Que ela tem um excesso De plumagem Alguma coisa assim Todos os filhotes Dão com excesso De plumagem Não dão com desenho Foi isso que eu quis dizer Agora Você fazer Uma tabela Uma divisão Cromossômica Com relação a isso Não tem como fazer Pessoal Quero falar alguma coisa A respeito dos defeitos Desclassificatórios Do nosso querido norte São três Os defeitos Desclassificatórios Cabeça muito pequena O cisto de pena Ou a talha Muito afastada Do padrão O corpo Muito afastado Do padrão Esses são os três Defeitos Desclassificatórios Do norte Quero me ater Alguma Já que nós estamos Falando de padrão As penalizações Ao qual o manual Diz Penalizações Com rigor E aí cabe no que o Luiz Estava falando Dos déficits Do plantel brasileiro De Norvides Aqui às vezes Passa batido Aqui ó Dorso plano E sem desenho Ele deve fazer Um desenho Equivalente Ao desenho Do peito Ele deve fazer Um desenho Nas costas Tá Pássaros Abaixo dos 15 centímetros Ou seja Não só os pássaros Abaixo De 15 centímetros Mas também Pássaros com tamanho Excessivo Acima dos 16,5 centímetros Ele deve Ter uma variante Ali entre 15,5 A 16,5 A curva reversa Ali do acabamento Da croaca Eu vejo Que é o que menos As pessoas Se atém E o manual Trata como Uma linha Que une a região Das penas Ao início Da cauda Também considera Um defeito Que deve ser penalizado Com rigor E fala também No manual A cabeça Ponteaguda Que é a cabeça Cônica Que a gente Estava falando Ainda há pouco Outro item Para mim Que deve ser penalizado Com muito rigor Não só com rigor É a ausência Das bochechas Aquele canário Que não tem bochecha Não tem aquele desenho No babador Esse tem que ser penalizado Mesmo Esse não é um Norvite Não se enquadra Nos quesitos Que exige o manual Para que ele seja um Norvite Quero colocar Uma imagem Aqui Para que você Entenda Que é uma curva Reversa Essa canária Tem uma curva Reversa Perfeita Onde acaba A croaca E ela tem Uma depressão Um convexo Ali Logo abaixo Do encontro Das asas E no início Da cauda Essa é a curva Reversa Que a gente está falando As pernas Devem ser implantadas Lá atrás Da ave Lá atrás Nunca para frente Lá atrás Quase na altura Do encontro Das asas As asas E tem de julgamento As asas Elas Elas valem Dez pontos Elas devem ser Bem encontradas Descansando Sobre O dorso Da ave Tá Se ela for Levantada Ela tem Que ser Penalizada E logo Abaixo Do encontro De asas Passando Pela cauda Logo abaixo Nós vamos Encontrar A curva Reversa Tá joia Isso aí É a tão falada Curva reversa Se você falar Para um criador De norte Ele vai dizer Que você está Falando grego Curva reversa É coisa de grego Não É coisa de Manual de julgamento De norte Para quem Cria Norte Acho que A pior coisa Que ele pode Fazer É mascarar Canário Para concurso Ou depenar Canário Para concurso Vai chegando A época do brasileiro Ah esse canário Tem muito flanco O cara vai lá E arranca Todo o flanco Do canário Ah esse canário Tem rabo de galo Ele vai lá E arranca Todo o rabo De galo Do canário Daí O canário Vai para concurso De repente Ele pontua Lá na mesa Ou fica entre os cinco Ou é campeão brasileiro Tanto faz Tanto fez Mas o que eu quero Me meter aqui Ele vai voltar Para casa E voltando Esse canário Para casa Esse canário Mascarado Ele vai colocar Na mesa Para fazer Os seus casais E ele se esquece De como que era Aquele canário Ele tinha um excesso De flanco Por exemplo Que ele vai olhar Para uma fêmea Olha esse canário Que é perfeito E ele vai olhar Para a fêmea Ah aquela fêmea Tem um excesso De flanco E ele vai colocar Aquele canário Que é mascarado E tem o excesso De flanco Naquela canária Que também tem Excesso de flanco E aí Foi o boi A boiada Para o brejo Todos os canários Vão andar Com excesso de flanco Todos os canários Vão andar Com cisto de pena As regiões De atuação Do cisto de pena Costas Flancos Croaca Ou seja O Oropídeo Ali perto do Oropídeo E também No norte Tem muita Incidência No pescoço Aí eu já digo Que é perigosíssimo Por quê? Porque à medida Que a bola Vai crescendo O cisto Vai crescendo Ele vai Enforcando O canário Já tive Muitas experiências Com isso Não se preocupe Porque O canário Que ele dá Essa Essa tendência A ter cisto De pena É uma porcentagem Muito Baixíssima Baixíssima Falamos muito De qualidade De norte Eu quero falar Um pouquinho Sobre defeitos Dele Os principais Defeitos Que às vezes Eu estava falando Ainda pouco Que às vezes A gente já tem A uma qualidade De um canário E acaba esquecendo Dos defeitos O fusca O defeito Do canário Mas A gente tem Que ser Criterioso Na nossa seleção Nós queremos Alcançar A perfeição Por que Que um canário Tem 90 pontos E ele é campeão Para deixar 10 pontos De margem Para que você Trabalhe esse canário Se você nunca Se perguntou Por que Que um canário Com 90 pontos É campeão E por que não O de 100 Então está aí Explicado O de 90 pontos Ele já é campeão E ele deixa 10 pontos De trabalho Ao longo dos anos Para que esse canário Seja melhorado Então é isso aí Meus amigos Agradeço De coração Cada um de vocês Muito obrigado Pela força Pelo apoio Que Deus abençoe Cada um de vocês E a criação De vocês Amigos Um forte abraço Para todos E aguardo Todos vocês Na quinta parte Da palestra Até mais Fique com Deus Tchau Tchau